Olá, pessoas! Olha, seguindo a nossa série dos princípios da liderança, hoje eu vim trazer para vocês o segundo princípio, o propósito. Olha, quando você se encontra em qualquer posicionamento de liderança, um dos pilares mais importantes para você se manter nessa posição é que você tenha propósito. Ah, mas antes de falar sobre isso, curte aqui esse vídeo, se inscreva no meu canal, acione o sininho, que todas as terças e quinta, a partir das 19 horas, tem vídeo novo aqui no canal. Por que você precisa ter propósito nessa sua posição de liderança ou em tudo que você fizer na vida? Mas nós estamos falando de liderança, para você ter liderança e manter essa liderança, manter o equilíbrio e, inclusive, liderança com admiração. É quando você tem um propósito e passa a ser exemplo do propósito que você tem. Quando você dá uma direção e faz com que os outros sejam contagiados, os outros que eu digo, as pessoas que você lidera, as pessoas que você impacta, que você contacta, as pessoas que você se relaciona no geral, não só seus liderados. O propósito, o propósito contagia, o propósito faz com que você tenha energia e foco. Propósito. Agora, na hora que você ajustar o seu propósito, lembre do seguinte, lembre do seguinte, o que é um grande líder? Por que é importante você ter o propósito? O líder precisa estar ligado e conectado no propósito com o objetivo muito claro de atender, de proteger os seus liderados, de buscar conexão, interação, network, uma comunicação mais leve, mais suave, relacionamento e trazer todo esse pacote para poder servir aquelas pessoas que você lidera. Isso tudo é centralizado numa única coisa, no propósito. É para onde é que você quer ir? E para onde é que você está conduzindo os seus liderados? Então, por aí, você perceba o quanto é importante, você estar muito firme no seu propósito. Não é de onde você veio ou o que você já fez lá atrás. Propósito é para a brisa, é para onde é que você quer ir. Qual é a sua intenção? Qual é o plano? Qual é o seu propósito? Para que você dê a melhor direção para quem você lidera. Então, grava isso. Propósito. Qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito? Obrigado.